Especial de verão, Nova Brasil. Apoio salvadordabahia.com. Tudo sobre o melhor verão do Brasil. Prefeitura de Salvador. Ju Moraes, direto de Salvador, em frente à Casa de Manjá, no Rio Vermelho, dentro do seu espaço, não podia estar a melhor recebida. Né? Em casa. Em casa. Muito em casa. Obrigada. Eu que te agradeço. Pelo convite e por aceitar o nosso convite de estar aqui também, né? Olha, eu estou muito feliz. Eu imaginei que eu fosse estar feliz porque eu estou na Bahia, mas eu não imaginei que fosse tão tão impressionante quando a gente chega num lugar que tem energia, que a Bahia tem, muda, né? O nosso estado de espírito, muda tudo. Muda. A gente fala que normalmente quem vem à Bahia vem para realmente se reenergizar, para pegar esse axé. E tem tudo a ver com esse lugar. Eu sou apaixonada pelo Rio Vermelho, não é à toa que a gente está aqui. Significa muito para mim esse lugar, muito. Isso aqui é a minha casa. Então eu quero começar falando daí. A gente está em pleno verão 2023. Esse verão que foi tão esperado, porque afinal de contas a gente vem aí de anos dificílimos. E por que que você resolveu... Eu vou começar meio que do final, assim. Mas por que que você resolveu fazer do Rio Vermelho a sua casa, esse espaço, colaborar aí? Como é que nasceu, como é que surgiu essa ideia? Então, então a gente vai ter que começar pelo início, porque eu comecei aqui no Rio Vermelho, para você ter ideia. Primeiro show que eu fiz, enquanto artista, mostrando as minhas músicas, porque antes eu tive uma banda de rock. Sim. Durante seis meses eu cantei numa banda de rock, chamada Terra de Ninguém, com o meu primo, que é a maior influência na minha carreira. E a gente tocou aqui no Rio Vermelho, no Ideário, que era uma casa que tinha aqui na frente. E logo em seguida, quando eu comecei a fazer o meu trabalho autoral e com o MPB, eu comecei aqui na Casa da Mãe, que é uma outra casa, um espaço cultural maravilhoso aqui, muito perto da gente. Então, assim, quando eu resolvi ter um espaço cultural em Salvador, eu precisava vir para o berço da história, assim. Onde a minha história estava ligada, onde eu tenho uma conexão com as pessoas, com o lugar, com o propósito desse lugar, né? Com toda a coisa sincrética e religiosa que tem por aqui também, que é muito importante. E a gente nasceu num 2 de fevereiro, né? Foi o primeiro lançamento da Colaboraí em 2 de fevereiro de 2019. E foi uma mudança muito grande para a gente, né? Para todos que estão trabalhando aqui, para todo mundo que trabalha com música aqui e acabou fazendo parte da Colaboraí, porque são muitas pessoas que fazem parte dessa casa. E isso está muito conectado com a história do Rio Vermelho, por ser um bairro central, um bairro boêmio. A gente costuma fazer uma ligação, para quem não conhece Salvador, que o Rio Vermelho é meio que a Lapa, né? Sim, a nossa Lapa. É, exatamente. Então tem muito essa coisa, esse apego com a cultura, e o Rio Vermelho é muito democrático. Sim. Então eu tinha que estar aqui. Você sabe que dia 2 de fevereiro de 2019 eu estava aqui. Sério? Eu estava, 2 de fevereiro, estava aqui pedindo as bênçãos de Amonjá. Olha que loucura. Tinha sido a última vez que eu tinha vindo à Bahia e estou aqui hoje de novo. Que loucura, que tudo. Então tem tudo uma conexão, está vendo? Toda uma conexão. Queria saber que momento que o mundo perdeu uma advogada e ganhou uma cantora. Qual foi o turning point, a motivação? O que fez você tomar a decisão? Não, eu quero seguir na música. Fabi, eu me formei em Direito e fazia faculdade de Direito e ao mesmo tempo trabalhava com música, nos barzinhos em Salvador. Mas quando eu me formei, um dos meus amigos, que sempre estava presente nos meus shows e também é músico, ele me fez um convite para a gente montar um projeto de samba. E na época o meu repertório de bazinho era muito os MPBistas que cantavam samba. Caetano, Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Maria Rita, Elis Regina, toda essa turma que tinha o pé no samba, né? Que sempre flertava com o samba. Então esse repertório já fazia parte. Então a gente falou, vamos montar um projeto chamado Samba de Ju. E lá a gente vai tocar essas coisas de MPB e as suas canções em samba. E eu topei e a gente fez um monte de coisa. Inclusive o Rio Vermelho foi sede dos ensaios do samba de ju durante muitos anos. Durante dois anos de 2010 até 2012. Então assim, eu me formei em 2019 e em 2010 resolvi largar o escritório com um ano de escritório porque eu estava conciliando a samba de ju com a advocacia e era impossível porque as coisas começaram a caminhar mesmo na música para mim. Então meio que já estava pareado a quantidade de trabalho que eu tinha com o escritório, a quantidade de trabalho que eu tinha com a música. E o que você fazia com prazer e o que você fazia por fazer. Porque era o flow da minha formação e tudo mais. Então a música, ela tomou conta da minha vida. E quando eu fui ver, eu já não estava nem mais conectada com o direito. A minha conexão com o direito foi muito para a onda dos direitos autorais que eu utilizo no meu dia a dia. E que é muito importante você gerenciar isso. E essa casa também tem muito a ver com essa ju do direito, com as coisas formais e importantes que a gente precisa. A administrativa, a parte burocrática. Ju, você está falando de 2010, que foi o ano que você resolveu colocar o samba da ju à frente de tudo. De 2010 para 2023 são 13 anos. E o mercado mudou muito, a forma de se consumir música mudou muito, a forma que o mercado vê artistas que gerem a carreira mudou muito. Como é que você foi se adaptando a isso? As mudanças foram boas ou ruins? Acho que mudanças são sempre para melhor. Eu sempre encaro isso. Isso o meu pai me ensinou muito cedo. Toda mudança é para melhor, mesmo que você não entenda. Naquele momento, né? Exatamente. E eu vinha de empresários e de produtoras que gerenciavam a minha carreira, que eram do Asha Music. Então, assim, eu passei por tudo, porque eu sempre defendia a coisa de tocar MPB e samba. E sempre estava presente nos grandes festivais, no carnaval, em todos os lugares onde o Asha Music reinava. Então, eu venho de um lugar onde o Asha Music mandava no mercado da música. E isso mudou completamente também. Então, isso é muito importante para quem viveu de música na Bahia nesses últimos 15 anos. Sim. Que a gente bota mais ou menos. Então, a gente viu tudo. Meu primeiro disco foi lançado fisicamente. Eu lancei DVD. Eu tive lançamento em livraria. Eu fiz show de lançamento com um disco físico. Finac, né? Fazia aquelas... Então, eu fiz tudo isso em 2012. Quer dizer, em 2014, quando eu lanço meu primeiro disco. Mas, antes disso, eu passei por um turbilhão de emoções. Porque em 2012, eu participei do The Voice. Sim. E fui o finalista dessa loucura toda. E o The Voice me deu a oportunidade... No time de uma baiana de axé. Exatamente. E dentro do The Voice, eles já queriam que eu não defendesse o samba. Fizeram de tudo para que eu não defendesse o samba. Então, eu reimei sempre contra a maré. É uma loucura. Então, era muito difícil ter empresário. Porque os empresários queriam fazer o mais fácil. Queriam o caminho mais fácil para mim. O caminho mais lucrativo, mais mercadologicamente viável. E eu sempre defendi e era a favor de manter a MPB e o samba como foco principal no meu trabalho. Então, isso foi um desgaste que me levou a entender que eu precisava gerir a minha própria carreira. Por falta de entendimento mesmo. Das pessoas que trabalhavam na época e do mercado. E da forma como a música da Bahia era consumida no mercado. Porque, Fabi, é muito difícil para a gente, na Bahia, viver da música só na Bahia. E sair da Bahia para fazer música São Paulo, Rio, é uma distância... E é muito caro, né? A logística, a inviabilidade. E o país tem uma dimensão continental. Fazer sucesso no Brasil é uma parada quase que surreal. Sim. E aí, a gente começou... Eu costumo brincar que é desastre de avião. Exato. Né? Fazer sucesso no Brasil. Você é conhecido do Iapoca, o Chuí, é um desastre de avião. Porque é muito difícil, né? Exatamente. É uma queda de um cometa. É, exato. Mas aí, tipo, eu fui entendendo isso. Fui entendendo a necessidade que eu tinha de conhecer cada dia mais sobre o mercado da música. E isso foi me levando para outros lugares. Abriu muito a minha cabeça. Inclusive, musicalmente. Imagina. Sabe? Me deu a oportunidade de olhar para mim também. Entender o que eu queria. Para que eu pudesse defender aquilo da melhor forma possível. E eu queria saber de você o seguinte. A Bahia deu para a Gil rega e compasso. O que é que ela te deu? Deu tudo, né? A Bahia me deu tudo. Eu sou apaixonada por Salvador. Sou apaixonada pela Bahia. Eu vivo da música na Bahia, né? Eu sou uma artista que faço os meus shows fora, São Paulo, Rio. Mas eu sou uma artista que vive da música da Bahia. A Bahia é enorme, né? A gente tem um monte de municípios. A gente tem uma vida de entretenimento, de micaretas, de festas, de festivais muito rico, né? E a Bahia me deu tudo. Me deu Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, que acabou de deixar a gente, que a gente ama, de paixão. Quero falar um pouco sobre Gal Costa, porque a gente perdeu Gal muito recentemente. E muito no susto, né? E muito no susto, né? A gente estava preparado para Gal fazer uma cirurgia e voltar para os palcos. E ela não voltou. O que que Gal, que é uma voz baiana, que é uma voz que revolucionou várias gerações, ela não é uma cantora geracional, ela é uma cantora transgeracional, né? Uma cantora que revolucionou os costumes de uma época, uma cantora extremamente politizada, uma cantora que morreu com 77 anos, ativa nos palcos. O que que representa essa perda de Gal para você, como cidadã e como artista? Então, Fabi, é difícil falar de Gal, porque, assim, eu cresci vendo a minha mãe ouvindo os discos de Gal Costa, e de Betânia, e Gil, Caetano, que são para mim as maiores referências de música, de tudo que eu faço, de tudo que eu vejo, de tudo que eu crio, eles são o pilar disso tudo, né? E é muito difícil para a gente, principalmente por ela estar tão ativa e estar sempre tão moderna, tão contemporânea, sempre ela buscando gravar com os artistas novos, com novos produtores, a banda dela sempre mudava, ela sempre estava flertando com o novo, é incrível o que Gal Costa faz, fazia, enfim. E, para mim, ela tem um lugar mesmo de diva, de santa, de ícone, sempre teve. Eu já tive a oportunidade de homenageá-la em shows, no carnaval, já me vesti de Gal Costa. Ela é, sem dúvida, uma referência muito forte na minha vida, enquanto artista e como pessoa também, né? Que é uma mulher que quebrou muitos tabus, né? Se eu olhar as capas de disco da Gal Costa, você fica chocado que naquela época ela já fazia aquilo, que ela já cantava daquela forma, ela quebrou muitos paradigmas, inclusive como artista, cantora, com uma voz diferente da época, completamente diferente da época, né? De todas as artistas que faziam e aconteciam. E Gal é super importante para mim. Eu já abri um show dela aqui em Salvador, num lugar incrível, aula de Santo Antônio, e foi em 2020, então foi muito recente. Ela fez um show, voz e violão, depois do meu show foi assisti-la, assim, muito de perto. E, nossa, ela é uma grande referência, vai estar para sempre comigo, em todos os lugares onde eu possa levar a minha música. A Gal Costa sempre vai ter um pedaço bem forte na minha, de referência e de tudo, né? Enquanto músico, enquanto artista, enquanto pessoa. Ô Ju, para terminar, eu queria saber de você qual foi o melhor conselho que alguém da música já te deu. Nossa, eu acho que eu já recebi tantos, porque eu dei muita sorte, Fabi, de encontrar pessoas e artistas, assim, maravilhosos, sabe? Incríveis, assim. Mas acho que, sem dúvida, um dos melhores, dos últimos melhores conselhos que eu recebi foi da Paula Lima. É uma grande amiga, passamos férias em janeiro aqui na Bahia, e ela foi uma das pessoas responsáveis por eu estar lançando esse disco, Outra Onda, porque ela ouviu as primeiras músicas e viu a concepção do trabalho, ela entendeu o que estava acontecendo e foi a primeira pessoa que me falou assim, não faz um EP, grava um disco disso e o que estiver faltando você vai compor, sabe? Aí eu fiquei meio, eu estava numa fase muito difícil, eu estava pensando realmente em parar com a música, pelo menos com a minha carreira solo, eu já estava com a Sambaiana, com algumas coisas acontecendo e Paula me deu uma injeção de ânimo muito importante. Então, Paula Lima, te amo, obrigada. Ela foi muito importante, é muito importante para mim enquanto cantora, né? Mas foi muito importante nessa última fase agora, eu sou aquela pessoa que tem um apego aos meus e ela é um dos que a gente tem assim no coração e me influenciou muito a continuar, a gravar esse disco, acreditar nas minhas canções. Então, acho que o melhor conselho foi o de permaneça, continue. A gente às vezes precisa ouvir isso. Às vezes precisa ouvir isso sempre, né? Eu acho que a nossa autoestima é muito construída quando a gente está ao lado de pessoas que acreditam na gente, né? Que incentivam a gente. E que bom você falar da Paula, porque é uma artista que eu adoro. E uma mulher te dando um conselho é sempre muito bom, né? Uma mulher puxando a outra, né? Sem dúvida. E uma artista como ela, então, para mim, foi tipo uma corda, se liga e vai trabalhar. E ela fez isso por mim, eu agradeço muito. O papo está acabando, mas tem um pingue-pongue antes. Na verdade, é assim. É um pingue-palinha-pongue. Não sei nem como é que fala. Pingue-palinha-pongue. Pronto, é isso. Pingue-palinha-pongue. Eu vou te pedir três músicas. Tá. Eu vou te dar aqui os temas e aí você que lute. Tá bom. Beleza? Meu Deus. Eu quero uma música que você ouvia na infância e que até hoje te traz memórias afetivas. É pra cantar. Ai, meu Deus. Memórias afetivas. Vamos lá. Acho que essa música eu cantei no The Voice, inclusive, a gente falou de Gal e ela gravou essa canção. Então, nada melhor do que essa música. É... Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na Guanabara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Nossa, você cantando Gal, eu ouço a voz da Gal, aqueles agudos que só Gal Costa fazia. Só ela consegue. Uma música que sempre que você ouve, você tem certeza que vai acontecer algo bom. Sabe aquela coisa assim? Tocou no rádio, nossa, meu dia, hoje vai ser bom. Porque essa música... Tenho, tenho. Eu casei com essa música sem escolher, sabia? A gente teve uma surpresa no centro, no dia que a gente selou, eu e Tice selamos o casamento, e essa música tocou pra gente entrar na nossa cerimônia religiosa. Sim. Que é Muito Obrigada, Xé, né? Isso é... Ah, Carlinhos Brown. Então, não tem como não lembrar. É uma música que sempre que eu toco no meu show, outra onda, eu toco no show da Sambaiana. É uma música que tem um significado muito importante pra mim, acho que é uma canção... Nossa, é uma música de Carlinhos Brown gravada por Ivete Sangalo e Maria Bethânia. Então, só daí, né? Sim. Você já tira. Agora sim, pra gente fechar a tampa, uma música que te lembre, A Bahia. Carioca tem uma música, assim, que é... Acho que qualquer pessoa que não é da Bahia tem aquela música. Ah, que bom. É, se chegou pra você, vai ter outra, vai. Verdade. Então, eu tenho algumas canções que eu sou muito apaixonada, mas tem uma canção que eu toco no meu show também, que chama Reconvexo, do Caetano. Ah. Que a Bethânia também gravou, né? É uma das minhas preferidas da obra de Caetano. E fala do Recôncavo, eu sou do Recôncavo, né? Eu nasci em Salvador, mas a minha família é de Birimbal, que é... Foi distrito de Santa Mara muitos anos, então é uma música que me arrepia muito, né? Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega a careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o lodum balançando pelo E que não riu com a risada de Andy o horror Que não é Recôncavo e nem pode ser Reconvexo Ju, muito obrigada Obrigada, obrigada a você, Fabi Por esse aché, por esse sorriso Eu espero que o Brasil inteiro conheça a sua onda, viu? Obrigada, obrigada Obrigada Nova Brasil, obrigada a você Obrigada E tamo junto Tamo junto Oh, 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 oh Oh, oh, oh